Salve galerinha, Davidson, mais um carro vlog BH aqui pra vocês. Hoje tô suando aqui, fazendo a limpeza das peças da admissão aqui da Maré, ó. Aqui é uma mangueira do filtro de ar. Isso aqui, galera, pra quem não sabe, é a válvula de prioridade, tá? Original da Maré Turbo, ela é bocha, ó. E a mesma usada nos Volkswagen e Audi, tá? A mesma peça, não muda, tá? Aqui, ó, a mangueira que vai da máfia até a boca da turbina, né? Deu um grau nela, essa parte aqui não consegui tirar, mas tava bem suja, consegui limpar legal, tá? Aqui, ó, a mangueira que vai da... do intercooler até o TBI, também tá dando uma limpeza ali, né? Tirei a bateria, ó, bateria, o suporte, a MAF aqui, ó. Tirei a MAF, tá? Detalhe, galera, que essa MAF ainda é original de fábrica, tá? Ó, as de fábrica vem escrito assim, diesel. Esquisito, né? Olha aí, ó. Bosch, tá vendo? Original. Tirei a caixinha de fusível também pra revisar, a bateria tá aí, ó. A zeta que eu comprei tem um mês, mais ou menos. Tô fazendo as... Refazendo as mangueiras aqui da... Da Washgate e da... Da caixa fria ali, né? Pra quem tem curiosidade, galera, de conhecer e de ver como é a turbina da maré, tá? E nunca... Nunca viu? Aqui, ó. Essa aqui, ó. Eu vou pegar o celular ali pra iluminar, tá? Que aí vocês vão ver melhor. Turbininha não é grande, tá? É pequena até. Vou iluminar aqui, ó. Pra vocês verem aí, ó. Aí, ó. Essa é a turbina original da maré turbo, ó. Olha lá dentro. Não sei se a câmera tá pegando lá dentro. Mas olha só. Essa aí... É a turbina original, ó. Bem pequena. Não é tão grande, não. É bem maior que a do ponto T-Jet, né? Que a dos motores T-Jet aí. Mas... É isso aí, ó. Olha só. Ali tá o Washgate, ó. Olha só. Tava tudo sujo aqui, ó. Troquei relê. Troquei todos os relês. Aí, vou dar uma limpada aqui ainda, ó. Deixar aqui tudo limpinho, bonitinho, ó. Elétrica. Tirei tudo aqui, ó. Pra limpar. Né? Deixar tudo bonitinho aí, tá? E é isso. Vou continuar aqui na saga, né? E aí... Vou montar aqui, né? Vou tentar mostrar um processo de... A montagem de alguma, tá? Porque é bem complicado. É bem difícil, tá? Eu até peguei um tripézinho ali pra poder... Apoiar aqui pra filmar pra vocês aí, tá? Olha que eu for montar toda a admissão aqui, ó. Vou tentar colocar a câmera aqui. De cima pra baixo. Né? Pra ver se dá pra vocês assistirem aí, beleza? Eu vou tentar encaixar o tripé aqui, ó. Com a câmera pra baixo, pegando. Pra ver se vocês conseguem assistir aí, beleza? E nós temos tudo aqui, ó. Limpa contato, ó lá. Sensorzinho aqui, bosta. Obrigado, Marcão. Valeu demais por esse sensor aqui, cara. Me ajudou muito. Eu tava usando um da E-Class. Estava malucão. A lenta agora tá filé, tá? Olha aí, ó. E é isso aí. Vou trocar esse cano aqui, ó. Comprei já também. Né? E é isso aí. Vamos... Vamos... Na atividade, troquei esse relé aqui, ó. Esse relé é o relé que atraca a primeira e a segunda velocidade da ventoinha, tá? Ele tava com defeito. Ele tava armando só a primeira velocidade das duas ventoinhas. Agora eu vou armar a segunda. Quando eu tava ligando o ar-condicionado, o carro tava ficando meio aquecido, sabe? Aí agora vai normalizar, ficar filé. Coloquei um relézinho novo, zero. Né? Troquei relé. Confira os fuzils ali, tá ok. E é isso aí. Só alegria. Aí eu vou... Vou terminar de limpar as peças ali, né? E aí... Na hora da montagem aí, ó. Na hora que eu for montar, eu mostro pra vocês aí. Beleza? Tentar colocar a câmera ali pra ver se vai pegar. Demorou? Então é isso aí, galera. Valeu. Continuando o vídeo aí. Vamos lá. Bom. Galera, tirei o cano aqui, ó. Tirei o cano aqui da... Que manda a refrigeração lá pra mangueira do Ricol, né? Que a gente é conhecida como mangueira do Ricol. E aqui é a mangueira que manda água pra turbina, tá? Que manda água pra turbina. Aí, ó. Passa ali atrás, tá vendo? Olha só. Tá bem feio aqui. Eu vou dar uma limpeza ali agora, né? Olha o estado, galera. Olha o estado que tava o cano. Olha só. Olha só. Olha só. Tava podre, podre, podre. Podre. Olha. Foda que eu não vou conseguir usar essa capinha aqui. Ó. Ela vai... Ah não. Dá sim. Dá. Dá sim. Vou tirar ela aqui. Passar pro outro. Tirar ela, limpar, né? Dar uma lixada nela. Pior que eu não tenho tinta preta aí. Se não, eu ia pintar ela de preto. Mas eu vou dar um jeito de achar uma tinta preta de alta temperatura aqui e vou pintar ela. Mas é isso aí, ó. Tava bem feio. Esse aqui é o novo. Deixa eu limpar a mão aqui. Esse aqui é o novo. Bonitinho, ó. 100%. Zero KM, ó. Já com o oring de vedação, né? Ó. Ó. Tá zero. Quem quer saber aí, ó. Quem tem maré aí e quer trocar. Ó. Tubo do fluxo d'água do motor. Maré turbo. 99, 2007. Pode ver isso aí, tá vendo? Comprei no Mercadurinho, cara. Foi 52 reais. Bem baratinho. Bora. Agora vou limpar ali, né? Não vou pôr aditivo agora, tá? Porque, na verdade, eu dei mole, né? Eu devia ter comprado água desminalizada. Eu aditivo e acabou que eu esqueci. E a grana tava corta também. Mas, tranquilo. Vou conferir o aperto desse coletor, né? E trocar aqui o caninho, beleza? Então, é isso aí. Vou fazer a substituição aqui. Não tem como eu filmar, tá, galera? Mostrando, fazendo tudo. Porque eu tô sozinho e eu mesmo tô fazendo em casa. Mas, já quando eu for montando aqui, eu vou colocando aí. Vamos nessa. Bom, galerinha. Deu meio ruim aqui, tá? Seguinte. Esse cano aqui, ó. Que eu comprei, né? Ele é maior aqui, ó. Ele é maior, tá? O diâmetro dele é maior que o outro. O tamanho, né? E entrou, até entrou. Mas não entrou com pressão. E o o-ring também não entrou, tá? E aí não chegava aqui pra parafusar. Ele ficava mais ou menos aqui, ó. Tá? Então, o tamanho é diferente aí. Eu vou ter que devolver o Mercado Livre, né? Pra eles me mandar um outro. Aí, o que que eu fiz? Peguei o cano antigo de novo, tá? Porque eu não posso ficar sem carro. E hoje é sábado, né? Véspera de Natal aí. Então, vocês imaginam. Peguei o cano antigo. Peguei o o-ring do novo. Coloquei ali, né? Vedou. Filezinho. Já testei ali. Coloquei água e tudo. Testei frio. Sem pressão, lógico, né? Eu vou ver com pressão. O que que vai dar? Vou aproveitar pra passar um silicone de alta temperatura ali também, né? E usar isso aí por enquanto. Enquanto eles não mandam um novo, né? Eu vou pedir falar com eles. Eu tirei as medidas do antigo, tá? Pra mandar pra eles também. Avisar pra eles que eu peguei o o-ring, né? E é isso. Beleza? Tirei foto comparando os tamanhos, né? Mostrei que o deles é maior mesmo. Esse aqui, ó. Esse meu aqui ainda é original ainda, tá? É original ainda. Pra vocês terem ideia, minha válvula termostática ainda é original B. Olha só. E essa B é original de fábrica, tá? Então, assim. Vou substituir ela também. Porque já não deve estar segurando de boa, entendeu? A temperatura fica no meio e tudo mais. Mas já não deve estar legal e não dá pra confiar, né? Bom. Então é isso aí. Vou montar a admissão aqui, tá? Aí assim que eu terminar de montar a admissão aqui, já mostro pra vocês aí também. Beleza? Pra poder fazer o teste de pressão, né? Pra ver se vai segurar a pressão. E é isso. Beleza? Isso aí, então. Vamos lá. Fala, galerinha. Então, tive que dar uma saída rápida aqui, tá? Terminei de montar já, ó. Ficou funcionando o filé. Beleza? As duas ventoinhas agora, ó. Tá arrumando, ó. O avião. Foi muito rápido. Eu ainda vou ajeitar esses chicotes aqui, né? Meu cunhado tá aqui, o Maicon. Vamos dar uma agilizada aqui. E é isso aí, galera. Ó, o vazamento aqui que tinha parou. O que eu falei pra vocês aí, veio diferente, né? O cano, ele é um pouquinho maior do que veio, né? O cunho. Vou mandar lá pro vendedor, né? Vai mandar outro nas medidas corretas. Vou tirar as medidas aqui e vou mandar pra ele. E as fotos, beleza? Bom, galera, é isso aí, beleza? Próximo vídeo aí vai ser massa também. De manutenção também, beleza? E é isso aí, então. Tamo junto. Se inscreve aí no canal. Deixe seu joinha. Compartilhe o vídeo aí com seus amigos. Fique curiosidade em mexer em maré, beleza? Tem muito conteúdo informativo aí chegando. E é isso aí, galera. Valeu. Um abraço. Tamo junto. E fui!